Oi gente, eu só tô aqui nesse vídeo pra falar que esse daqui foi um vídeo que eu gravei com outro headset, com esse daqui E o áudio não ficou muito bom, me desculpem, eu tava de madrugada, eu já tava com muito sono Então o vídeo também não foi muito animadão, assim, tal, louco, como sempre é Então me desculpem aí, de verdade E o áudio também não ficou muito bom, nem muito ânimo, eu nem queria muito estar postando esse vídeo Mas como eu quero postar sempre dois vídeos por dia, esse vídeo vai acabar saindo uma hora ou outra, né Desculpem galera Prometo que amanhã vai ter dois vídeos muito tops, meu braço já já tá ficando melhor de novo Amanhã vai dar o terceiro dia de tatuagem, eu vou poder tirar esse plástico E aí eu vou começar a me acostumar mais com a tatuagem E vai ficar melhor pra eu gravar, ok? E acho que a partir de amanhã ou depois de amanhã já vai voltar os três vídeos por dia no canal Um ao meio-dia, um às seis e um às nove, beleza? Lembrando que eu tô sempre no meu Discord, primeiro link na descrição é o meu Discord, beleza? E hoje eu vou fazer uma coisa muito legal lá, eu vou tentar, na verdade, como eu disse, eu tô com o braço bem ruimzinho Tá bem chato pra ficar jogando com ele, então eu não tô nem muito no computador Mas entrem lá no Discord, eu vou tentar fazer um evento hoje de noite ainda lá pelas oito Horas, não é certeza, beleza? Mas entra lá e fica esperto, fica jogando lá com a galera que uma hora eu entro lá Se eu for fazer, eu vou avisar, se eu não for fazer, eu também vou avisar Então entra no Discord, primeiro link na descrição, vamos pro vídeo e bora lá! Oi, oi gente, eu sou o Fake Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no vídeo de hoje E eu tô aqui pra trazer um vídeo muito diferente que vai ser o quê? Eu estou jogando aqui no Sky Minigames Mas dessa vez a diferença é que eu tô absolutamente sem fake Ó, como vocês podem ver aqui no tab, ó Estou jogando sem barra fake e vamos ver aí no que vai dar isso daqui Deixa eu só dar um barra skin É, sou fake Calma, eu quero pegar minha skin atualizada E beleza, pera, deixa eu entrar no servidor Beleza, agora eu já tô com a skin atualizada e GG É, eu vou jogar algumas partidas aí de Sky Wars sem o barra fake, né E vamos ver aí no que vai dar, ok? Então é isso, bora pro vídeo e vamos lá Bom, eu não sei se a galera vai querer print, se a galera vai falar alguma coisa e tal Eu tô sem kit, véi, porque eu tava jogando sem kit Porque eu sou retardado, tá ligado? E beleza, vamos pegar aqui as paradas Calma, isso, boa E a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que tenha bastante inscrito Também tem bastante cara que vai querer, tipo, vai querer trollar, tá ligado? Mas tudo bem, a gente deu de menos Deu de menos Calma, joga aqui, joga aqui E joga ela pra lá Ih, cheguei, boa Vamos ver se a gente pega uma vanessa logo de primeira Hum, não peguei Não peguei, mas eu peguei uma jerubéia, tá bom Tá ótimo, fi Tá ótimo Calma, ó, vamos vir aqui, vamos pegar mais isso daqui Esse baúzinho Ih, ah tá, não tem bosta nenhuma Ô, desgraça, viu Só dei azar Só dei azar, mas tudo bem Só dei azar, mas tudo bem Ah, não, véi, o cara tá com a vanessona Não, não, não Matei, boa Matei o cara de vanessa Nice Nice A jerubéia ajuda muito, véi A jerubéia ajuda demais Nisso Que mesmo que o cara tenha com o vanessa Se eu comer uma jerubéia antes De pvp com o cara Geralmente eu vou me dar melhor, né Tá, vou tirar uma prática com esse cara aqui Pode tirar, pode tirar Tira aí, amigo Opa, tem um cara aqui Tem um cara aqui Ah, o cara me bateu, ele tá de vanessa também Eu não sei mais quem é aqui, hein Jesus Cristo Eu matei todo mundo O que aconteceu? Nossa, véi, foi mal Eu matei o cara que era escrito, véi Que você... Ai Ai Mano, eu vou matar... Mano Eu não sei quem quer print, véi Eu não sei quem quer print e quem não quer Tá, vou tirar uma print aqui com esse cara Beleza Vou matar... Mano Tá todo mundo aqui pedindo print Vai, tira aí, tira aí Tira aí Beleza Eu vou tirando, vou matar Mas aqui eu já tirei print, então vou matar Beleza Vamos pro pvp, cara Já tirei print com você, amigo Eu já tirei print com você, amigo Pronto, esse aqui também já tirei Bora tirar pvp Mano, isso que é o chato, tá ligado? Tipo, por isso que eu não jogo sem barra fake aqui Tipo, lógico, eu não jogo com barra fake gravando, né? Porque geralmente eu até jogo de barra fake Quer dizer, sem barra fake Porque até que é de boa Mas assim gravando é meio chato Porque o vídeo fica, tipo, só eu tirando print Qual que é a graça de ver o cara tirando print, tá ligado? Calma, come aqui Boa Vamos tirar essa print aqui também E aí, cara Tirou? Tirou, né, amigo? Boa Tamo junto É nóis É nóis É nóis Combadinho Combadinho BR Boa, matei Caraca, os caras aqui estavam fortes, hein? Deixa eu trocar esse P4 aqui Beleza Tinha outra Vanessa aqui Calma Eu não gosto muito de postar vídeo Ou de jogar sem barra fake, velho Por causa disso, tá ligado? Fica meio chato, digamos assim É tipo, é só eu matando os caras Porque eles Não é que estão deixando Mas é que eles não tem o que fazer, tá ligado? Os caras querem print E eles vão ficar parado pra tirar print E depois eu vou ter que matar, tá ligado? Não tem o que fazer Então, tipo, o vídeo eu acho que fica meio parado Não sei se vocês gostam aí Tá, deixa eu pegar aqui o arco, velho Que eu vi que o maluco tá lá em cima Cadê, velho? Vem um arco, por favor Tá, vou deixar essa baleia de neve Arco Boa Só preciso de flecha agora Só precisava de flecha Vamos ver se a gente encontra aqui Não, aqui só tem arco Ô, meu Deus Opa, foi abastecido Tá Nada de flecha Nada de flecha Calma O cara, eu vi que ele tá fazendo ponte pra lá, velho Não sei o que o cara tava fazendo na vida, não Tá um capacete Tinha mais speed Vamos trocar o capacete aqui E... Cadê o cara? Ah, ele tá ali E aí, amiguinho Tchau Tchau Boa Vamos pra próxima partida aí Tipo, não tem muita graça Pra ficar jogando de barra fake Sem barra fake, tá ligado? Mas vamos que vamos Esse daqui é mais um daqueles vídeos experimentais Assim, tá ligado? Pra ver se vocês vão gostar Se vocês querem mais Se... Não sei, tá ligado? E não tem muito o que fazer É só eu tirar a print E eu vou começar a bater no cara Porque senão... Né? Primeiro que eu tenho medo de o cara me trair, tá ligado? Tipo, pegar, virar e começar a me bater do nada Segundo que... Não sei Eu sou meio louco Então eu prefiro fazer isso Ih, beleza Ah, velho Não tem nada de bom nesse meio Tá me tirando Tinha uma jurubéia só humilde Vem... Ah, velho Foi mal Isso que... Isso que é ruim, velho Caraca É... Não tem como controlar Mouse Não tem como controlar, tá ligado? O cara veio pra cima Meu primeiro instinto é batendo, cara E tipo assim Eu não sei se eu for ruxar pra cima de um cara Se eu vou acabar matando um inscrito Ou alguma coisa assim, tá ligado? Então isso é meio chato O cara vai pra lá? Eu vou pra cá junto, cara Não vou deixar você em paz, não Caraca, o cara... O cara não morre, velho Beleza, ele morreu Nossa, o cara não morre, velho O cara não desiste nunca Opa Ó o VIP Matei Boa Calma Coloca ele aqui pra cá Beleza Tipo assim, eu tenho medo de ruxar pra cima dos caras Porque eu não sei se os caras são inscritos ou não, velho Tá ligado? Isso me dá um pouco de pena Tá, esse cara aqui ele tirou a armadura Então eu vou considerar que ele é inscrito Vamos tirar pra gente aqui, cara É nóis, mano Tamo junto É nóis, brigadão Falou, cara Obrigado aí pela kill Sou fake, melhor do tudo Sou fake, me print, por favor Beleza, já tirei pra gente com ele Tamo junto, meu mano Vamos pra cá Quase que eu fiz uma cagada E aí, carinha Vamos tirar print Vai Rapidão aí, cara Precisa acabar Precisa acabar com esse vídeo Vai, cara Tira print Aí, vai Tira print aí É nóis Valeu, Matheus Tamo junto, meu bom Eu não vou cortar tirando as prints, não Porque eu quero que os inscritos apareçam Sou fake Se é amizade, Vanessa Ah, velho Amizade nessa conta aqui não tem como Foi mal Vamos vir pra cá agora Opa, e aí, cara Não tem como aceitar amizade, galera Foi mal Amizade nessa conta aqui E na Deadlust não vai ter como mais Porque vocês viram o jeito que fica, tá ligado? Eu tenho que sempre desabilitar chat e tal Esse tipo de coisa E eu não quero que aconteça Na minha conta principal, né, velho Porque eu tô sempre gravando nela E seria bem chato Se isso começasse a acontecer na minha conta principal Tá ligado? Então eu não sei se aquele cara ali vai querer print ou o que Se eu seguir eu vou pra ali Porque eu tô com um pouco de medo dele Tô com um pouco de medo Tô com um pouco de medo Vou dar uma slashadinha nele Porque ele tá bem forte, hein Eita Ah, não O cara não vai querer print, velho Eu confundi Eu achei que era inscrito, velho Isso que eu falo que é trair, tá ligado? O cara faz sinal de time E vem PVP, velho Nossa, mano Ferrou, galera Calma Tampei aqui Vem, vem que eu te dou flechada, filho Vem que eu vou te dar flechada, filho Tome 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 E tome Boa, velho O cara começou a me bater, não sei o que e tal É nóis Vamos pra próxima aí E bora lá Beleza, galera Vamos pra mais uma, então Vamos ver se a gente consegue ganhar a ultiminha aí Acho que vai ser a última Porque, tipo, esses vídeos, assim É bem demorado Porque muita gente pede print Então ocupa bastante tempo do vídeo E não sei se eu vou trazer isso aí de novo Porque não é um vídeo que eu acho que fica interessante, tá ligado? Tipo, não sei, mano É só eu tirando print e depois matando os malucos Não é muito legal, digamos assim Pra vocês verem, tá ligado? A não ser que vocês queiram bastante Aí eu trago outro vídeo fazendo a mesma coisa Não vai mudar absolutamente nada Mas eu vou trazer, né? Fazer o quê? Beleza, vamos vir aqui Cadê o baú de baixo, véi? Aqui Nossa O baú de baixo é o maior Mó perdido na vida Deixa eu subir Boa Nice E agora é só pegar o outro baú que tá aqui Boa E o cara já sabe onde é que tá o baú, né, véi? O cara é um mito Tanto que joga aqui Tá, vamos ver aqui Power 3 Claro que esse daqui é melhor, né? Já tome Que isso, véi O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Derrubei um cara Acho que eu derrubei Ah, tem um cara ali embaixo Tem um cara aqui embaixo Eu derrubei um cara mesmo Eu falei e derrubei um cara Dá flechada Já sai no PVP Já sai no PVP Ah, não, o cara tem Vanessa Hum, me ferrei Hum, me ferrei Beleza, matei Nice Boa, galera Boa, galera Matar os cara de Vanessa é muito bom Porque você se sente mó bom Porque é mó difícil matar a cara com Vanessa Tá, pera Pera, rapaz Calma, vamos jogar lá pra cima Pera Eu não sei se esse cara vai pegar print, véi Ah, o cara tá de hack aqui também Ah, mano, olha isso, véi Ah, mano, o cara é de hack, véi Nossa, que mongoloide, véi Na moral, acho isso muito retardado Enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não sei se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se vocês querem que eu faça mais coisas desse tipo Me avisem e, tipo Deem outras ideias também, né Outras curiosidades que vocês têm De ver como é que é Jogando sem barra fake Jogando, sei lá Sem uma perna Mentira Isso daí já não dá pra fazer, não Mas, enfim Se vocês quiserem mais coisas desse tipo Não esquece de comentar aí embaixo É nóis, valeu, falou Até o próximo vídeo, valeu, falou E tchau, galera Fui